A pandemia do novo coronavírus impacta de diferentes formas a vida das pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que uma a cada três mulheres no mundo sofrem violência física ou sexual, o que na maioria das vezes é cometida pelo seu próprio parceiro. Ficar em casa para evitar a disseminação da Covid-19 aumenta ainda mais a chance dessas agressões ocorrerem. Pensando nisto, a UFSM criou o serviço de teleatendimento DisqueCovid UFSM Acolhe Mulheres. O serviço é uma das ações da campanha Vidas de Mulheres Importam Santa Maria 5050, uma campanha que foi idealizada dentro do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Santa Maria do Colégio Politécnico da UFSM e pelo Juizado de Violência Doméstica de Santa Maria. Essa campanha tem como um dos seus objetivos sensibilizar a sociedade, o poder público de Santa Maria para a necessidade de se criarem políticas públicas para as mulheres. E em contrapartida que se tenha um organismo municipal que cuide dessas políticas, que gerencie essas políticas, dentre outros objetivos da campanha. O DisqueCovid Acolhe Mulheres é um projeto que foi criado pela Universidade Federal de Santa Maria no último dia 5 de maio, e ele está vinculado ao Observatório de Direitos Humanos da Pró-Reitoria da Extensão. E ele é criado nesse momento de isolamento social, ocasionado pela Covid-19, onde as mulheres estão numa maior convivência familiar, muitas perderam o emprego, toda uma questão de crise financeira, de desemprego, de aumento do consumo de álcool e outras drogas. Então, tudo isso tem acirrado, aumentado os índices de violência contra as mulheres no país inteiro. Então, ele é um serviço de teleatendimento, justamente que busca oferecer um atendimento multiprofissional para essas mulheres. Então, elas serão atendidas ao ligarem para esse serviço por profissionais qualificadas, todas as mulheres, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais e advogadas, que vão oferecer, então, orientações e escuta para essas mulheres que estão numa situação de violência doméstica. O atendimento funciona todos os dias da semana, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 6 às 10 horas da noite. Os telefones para contato são 3220-8440 e 999-741090.